Salve caras, eu sou o Buzz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo dos mapas né mano, eu disse pra vocês que eu ia trazer 3 mapas, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, já trouxe o primeiro lugar, já trouxe o segundo lugar e agora eu tô trazendo o terceiro lugar do mapa vencedor lá do concurso que teve no Discord, o que concurso? Ah, você não tava sabendo né meu mano, pois é, só participar lá no Discord, o ganhador inclusive levou um dobro de dinheiro na conta, um double cash na conta, na faixa mano, então é só ir aí no link na descrição que você acessa, beleza? O Discord, vai no link na descrição por gentileza mano, e vamos lá então velho, vamos lá então, aqui ó, jogar, comunidade, vamos buscar o código aqui, obviamente eu acabei esquecendo de pegar o código aqui agora, Então vou pegar aqui agora junto com vocês, é o mapa do Felipinho mano, que aparentemente não tem mais, realmente não tem mais o mapa do Felipinho mano, não sei se ele excluiu, não sei se ele só editou o mapa e mudou o código, dito isso mano, vou pegar um outro mapa que eu gostei pra caramba, Fire Shimmer chegou sua vez, que ele teve uma ideia muito legal mano, deixa eu pegar aqui no canal do Discord que eles mandaram, Teve uma ideia muito bacana mano, que foi esse daqui, chamado A Inundação, eu achei bem legal, vou dar like aqui, deixar o likezinho aqui, beleza, bonitinho, 17% perderam, 20% ganharam, então foi o Fire Shimmer que fez esse mapa aqui, eu queria jogar o mapa do Felipinho, que eu achei bem bonito, E foi em terceiro lugar, mas não tem mais funinho, Felipinho, se você estiver vendo esse vídeo e quiser compartilhar um novo código comigo pra fazer o vídeo, tamo aí mano, então esse mapa aqui é A Inundação, que é basicamente o centro da cidade, só que a água subiu demais mano, a maré subiu muito e inundou tudo, achei bem legal velho, vamos no difícil, como é bem de boa aqui esse mapa, Eu vou no difícil Chimps e com a, como a gente tem bastante água, cadê ela mano, a Brickle, Brickle, Admiral Brickle, vamos lá mano, vamos com ela, não esquece, vai deixando seu like, seu comentário, Muito obrigado pra quem tem deixado os comentários no vídeo, ajuda bastante tá, ajuda muito mesmo, então deixa um comentário aí, mais uma vez, pra ajudar na divulgação, deixa seu like, se você não foi inscrito ainda, se inscreve, Se você quiser ajudar o canal de mais alguma forma, lembre-se, você pode se tornar membro aqui do canal, valores a partir de 1,99, vou fazer que nem o Erickson Alessandro, que se tornou membro mais uma vez aqui do canal, mano, acho que, deixa eu ver até quantos meses que é, que ele já é um ZOMG, tá mano, o Manolo já é um ZOMG, sete meses mano, muito obrigado Erickson pela força, se você quiser me ajudar mano, seria muito de bom agrado, beleza? Então vamos lá velho, ó, eu acho que vou começar com um Mamacudardo aqui, eu não sei se aqui seria a melhor opção ou lá, vamos testar, se bem que a gente já pode começar com um Mamacudardo e com isso daqui né mano, ele tem essas caixinhas aqui, que apesar de você conseguir colocar as coisas aqui nela, ela vai te atrapalhar, ela vai atrapalhar aqui, viu, o restante do mapa né mano, em um ângulo bem, bem grande inclusive, então o que que eu vou fazer mano, eu vou esperar um pouquinho aqui, que eu acho que com essa composição aqui, com esses dois aqui, que eu consigo segurar, eu devia ter colocado ele mais pra cima um pouco mano, acho que eu devia ter colocado ele aqui sim ó, seria bem melhor, vou reiniciar aqui rapidão, porque vai ser muito melhor mano, eu vou colocar ele, o dardinho bem aqui, e vou colocar ele bem aqui mano, muito melhor aqui nessa posição velho, muito melhor mesmo mano, e olha o tanto que ficou legal né, tem a gelatininha aqui do, do alquimista, tem a, todas as casinhas que tiveram aí, que tem no mapa centro da cidade, foram inundadas, só sobrou o caminho, o mesmo caminho que faz né mano, bem legal, bem divertido, parabéns Fire Shamer, de vez em quando você faz algo bom, sacanagem viu mano, ficou muito massa ser o mapa velho, muito massa mesmo, a Almirante Brickle eu quero colocar aqui embaixo tá, que eu acho que o melhor lugar pra ela vai ser aqui embaixo, porque ela vai dar tempo de, vai dar tempo pra ela acumular mais algumas bombinhas que ela acumula né, que é um, um dos pontos mais fortes, se não o ponto mais forte dela mano, aqui se, se passar alguma coisa eu coloco mais um mano, a intenção aqui, é segurar, pra Almirante Brickle, o maior tempo que eu conseguir, aqui eu consigo colocar mano, não sei, a gente vai ver aqui agora mano, aqui ela vai ficar bem legalzinha, na verdade eu vou colocar ela bem aqui mano, que vai pegar um, um espaço, bem legal mesmo mano, vai pegar um espaço muito bom, e tá nice, eu acho, mano, em relação a skin de, da Almirante Brickle mano, essa é a melhorzinha, acho que só tem essa e outra né, inclusive, a outra eu acho muito feinha, eu acho que ainda a skin padrão dela, continua sendo a melhor mano, acho que ainda continua sendo a melhor tá, vamos lá então, eu consigo colocar algumas coisinhas aqui mano, aqui eu consigo colocar, fica meio bugado né, fica meio bugado aqui, por conta do, do jeito que tá aqui, mas eu consigo colocar, não posso colocar por exemplo, um Snipersons aqui, mas acho que o Sniper vai ser melhor, se eu colocar aqui nessa área mano, mas eu quero fazer uma composição mais voltada pra, pra aquáticos né mano, que são, duas torres, não que a gente tenha muita opção de aquáticos né, eu vou colocar, acho que assim, eu consigo colocar um aqui né mano, ó, acho que um aqui assim, fica legal, e a gente já vai pro caminho de cima tá mano, a gente já vai pro caminho de cima aqui, inteligência avançada, não necessariamente inteligência avançada, mas eu quero colocar Submersão e Suporte, pra gente poder ter aquele dano extra bacaninha, é dano extra não né mano, pra gente conseguir revelar os balões camuflados tá, que aí a gente consegue revelar os balõezinhos camuflados, que aí fica bem melhor, aqui ó, Submersão e Suporte, tá nice, talvez até coloque um, um Reator de Bluntone, porque aí eu fico mais tranquilo contra esses balões menores, mas vamos ver mano, vamos ver ainda o que que eu vou, o que que eu vou fazer, esse aqui dá, acho que dá buff, não dá essa, Táticas Navais aumenta muito a velocidade de ataque de Breaker e Macacos Aquáticos próximos, deixa eu ver se é só próximos, é por um curto período de tempo, beleza, talvez ele, tá, deixa eu colocar ele em primeiro aqui, aqui, porque ele Submergido não, não tá me sendo, não tá sendo útil ali, porque ele não dá dano em área com, é, se não tiver com Reator de Bluntone, tá mano, então só vai servir mesmo pra rodada 24, ah, já vou colocar isso daqui, porque aí ele ganha um pouquinho a mais de, de velocidade de ataque, de perfuração com Dardos Espinhados aqui, e eu acho que eu vou precisar colocar outra coisa mano, aqui, vamos, vamos o seguinte, vamos de, disparo de uvas, e eu vou colocar tiro quente aqui mano, tiro quente vai me ajudar bastante, nesse comecinho, o ideal é colocar o tiro quente no, com o caminho de cima, mas, eu preciso colocar isso daqui, eu espero que dê tempo, deu tempo, ainda bem que deu tempo de eu colocar a Submergir pra ele revelar esse, esse balãozinho mano, eu esqueci completamente, vou colocar o Ninho do Curvo aqui, aí eu coloco o caminho do meio, tá ligado, eu colocar o caminho do meio aqui também não é, meu Deus, coisa horrível, ah, já fica interessante pra gente segurar bastante essas rodadas, achei qual que vai ser o ideal aqui mano, qual que vai ser o legalzinho, a gente coloca no, qual mesmo mano, a tachiquinha do, isso daqui tá, com o caminho de baixo, e a gente faz um spanzinho, Subcomandante e um spanzinho dele mano, que eu acho que ela, acho que fica legal, acho que vai dar bom, acho que vai dar bom isso aí, agora eu tô numa sincera dúvida aqui mano, será que se eu colocar um reator de Bluntone eu fico sem dano pra rodada 40, eu acho que não, então vou colocar reator de Bluntone, vou submergir ele aqui, que eu vou ficar bem de boa, já vai ser, vai até ajudar um pouquinho nisso daqui, e vou colocar dardos de ponta quente, porque senão ele não vai estourar balão de chumbo e eu também quero usar isso aqui pra chumbo, beleza, tô mais safe por enquanto, tô mais tranquilinho, agora eu acho que eu vou pro caminho do meio aqui mano, ou eu coloco mais um, na real eu vou colocar mais esse daqui assim, aí eu vou colocar ele bem no cantinho aqui, aqui não vai caber uma vila né mano, deixa eu ver se cabe uma vila aqui, mas eu acho que não, tá ligado, tô sendo muito, muito esperançoso de caber uma vila aqui, vamos ver se eu consigo, deixa eu esperar essa rodada passar aqui ó, cabe mano, cabe uma vila bem aqui, muito interessante, isso daqui vai me ajudar bastante velho, vai me ajudar bastante mesmo, vamos colocar inteligência avançada, arma dupla, e tamo bem tranquilinho agora mano, aí a gente vai upar o caminho de baixo aqui, arma tripla, futuramente, e depois até o dardo, como é que é mano, como é o nome da melhoria? dardo os perfurantes, dardo os perfurantes pra gente ficar bem tranquilão de dano, porque aí ele vai dar bastante dano em mob, porque ele dá dano extra em classe mob né mano, então a gente fica bem tranquilinho, ele custa 3.240, mas eu acho que eu não preciso necessariamente dele pra passar da rodada 40, acho que aqui a gente consegue passar com a habilidade da Brickle mesmo, a gente usa a habilidade da Brickle aqui, e a gente tem bastante velocidade de ataque, que a grana eu realmente não vou ter mano, eu acho, eu não consigo né, mais completar 3.240, aqui nessa rodada, eu não sei mano, eu não sei quanto que eu ganho aqui nessa brincadeira, vou conseguir, consegui, dar as perfurantes, agora eu tô 100% tranquilo mano, 100%, aqui ó, vou usar a velocidade de ataque extra aqui pra ele, e tá safe, o que que eu vou fazer agora mano, eu vou colocar um desse daqui ó, que tem bastante alcance, pra ele potencializar esse maninho aqui tá mano, só pra ele dar alcance pra ele, é isso que eu preciso no momento, então e aí o que que a gente vai fazer? a gente vem com isso daqui, uma vila bem aqui, raio maior, já tá pegando, beleza, é isso que eu precisava, aí a gente vem também com tambores da selva, pra dar mais velocidade de ataque pra ele, é bem importante, mais velocidade de ataque, e aqui, a gente vai pro caminho do meio né mano, porque o mais seguro possível é o caminho do meio, talvez, talvez não, vou esperar 27 mil aqui pra gente fechar o subcomandante, tá mano? eu acho que dá pra gente, segurar legal aqui, esse subcomandante, vamos, vamos dar uma seguradinha nessa grana aqui que a gente tem, e tá safe, eu vou colocar, até colocar um ninho do curvo aqui, só pra ele poder enxergar camuflado também, através da visão desse bichinho aqui de baixo, então, aí acho que fica melhor, depois talvez eu coloque um caminho de cima também, tá mano? um caminho de cima aqui do, do barquinho com nave mãe, é bem legal pra um dano meio que global, eu tô na rodada 53, e eu tenho quase certeza, não vou afirmar com 100% de certeza, mas eu tenho quase certeza que eu não consigo grana o suficiente, pro subcomandante pra rodada 55, é, esse, essa torre aqui, o dart perfurante, você é um pouquinho, apesar, acho que ele tá dando um extra contra, não, não dá dando um extra contra, contra a cerâmica não, mas assim, ele dá, ele tem uma perfuração meio, meio paia, tá ligado? Então a gente vai precisar ver direitinho isso daqui, mano, se não vai, se não vai dar ruim, tipo, aqui agora já, tá, já vou colocar mais um aqui, mano, eu não quero, não quero vacilar não, eu podia ter colocado aqui embaixo, mas eu coloquei ali em cima no desespero, rodada 55 aqui, aí eu acho que 2 fica tranquilo, tá ligado? 2 é bem de boa, agora sim, eu acho que eu consigo segurar mais 10 mil que eu preciso, pra gente colocar o subcomandante, subcomandante vai potencializar muito o próprio dano dele, e o dano dos outros, dos parquinhos, dos outros subs também, mano, então, eu vou ficar bem mais de boa, se ela tivesse nível 10 aqui, teria ficado bem mais fácil, porque a gente tem a mega, teria a mega mina dela, eu não sei se tinha habilidade aqui que, que dá mais velocidade de ataque pra ela, sinceramente eu não sei, se a gente, se a gente tinha disponível ou não, porque talvez nem precisasse usar isso daqui, mas sim, de qualquer forma eu já ia fazer isso daqui, só que o ideal seria colocar aqui, né, perto da vila pra ela, só poder ter um, um potencialização maior, já que a gente vai ter uma velocidade de ataque, eu vou colocar depois também aqui, o caminho do meio, uma agência de inteligência simia, mas assim, é tranquilo, né, acho que não vai dar problema não, vamos lá, 24 mil que eu tenho, eu acho que eu posso dar, colocar em vezes 5 aqui, que eu tô no jogo modificado só pra gente dar uma aceleradinha aqui, bem de boa, e aqui, ó, rodada 60, tá, de boa, fechou, 27 mil, subcomandante, agora, mano, olha a diferença de dano que isso daqui dá, velho, olha a diferença que dá, agora vamos começar a montar a nossa estratégia, que é basicamente spamar isso daqui, só que antes eu vou colocar um scanner radar aqui, e vou colocar uma agência de inteligência simia, justamente por conta disso daqui, tá, mano, justamente por conta desse probleminha aqui, ó, não estoura balão de chumbo, o que eu acho bem paia, inclusive, mano, um motor de 27 mil, acho que era bem ok, ele estoura balão de chumbo, tá ligado, vou colocar isso daqui, e agência de inteligência simia 8100, que eu posso até colocar vezes 10 aqui, rapidão, só pra gente passar essas soldadas um pouquinho mais rápido, aqui eu posso começar a acumular também umas mega minas de vez em quando, que eu acredito que fique forte, 8100, ó, mais uma mega mina, e vou deixar nessas mega minas acumuladas aqui, porque se o Moab chegar aqui, essas mega minas, lembrando que elas só vão até o Moab, ó, agência de inteligência simia, agora eu tô tranquilão, o que eu vou fazer agora? Spamar isso daqui, tá, mano, e dar dos perfurantes também, só que antes, o que eu acredito que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar aqui uma nave-mãe, nave-mãe, ela dá mais velocidade de ataque pra todas as torres aquáticas, e todas as torres aéreas, e como a gente tá fazendo essa composiçãozinha aqui com esses subs, vai dar mais velocidade de ataque pra eles, vai ser bem interessante, a gente vem de destruidor, e a gente vai colocar perto aqui dela, né, pra ela enxergar a bala no camuflado, a gente pode tirar o quente tranquilão, destruidor é muito bom, inclusive, tá, muito bom mesmo. Enquanto, acho que enquanto isso, eu não sei usar a Brickle direito, tá, eu sei que a Brickle é bem forte, mas eu não sei usar ela muito bem, não. Então, enquanto isso aqui, sempre que eu tiver disponível, vou usar a mega mina, talvez não seja a melhor opção possível, mas é o que eu vou fazer aqui, e eu acho que não vai atrapalhar a minha vida no final das contas. Vamos lá, 7.775 pra gente conseguir aí já o porta-avião, e depois a gente parte pro nosso queridão nave-mãe, que aí vai dar mais velocidade de ataque pra eles, e a partir disso aí eu posso, em volta da vila aqui, preferencialmente, eu posso já dar uma espamadinha nos subzinhos aqui, tá, com darts perfurantes e inteligência avançada. Rodada 83, a gente está aqui com o dinheiro da nave-mãe, agora todo mundo tem um íconezinho aqui, ó, da nave-mãe, recebe mais velocidade de ataque. O que a gente, se a gente já estava forte, mano, imagina agora. Vou colocar mais uns aqui no alcance dessa vila. Ah, uma coisa que eu posso fazer aqui também, e que eu vou fazer, que vai ficar muito bom, é isso daqui, ó, se o jogo deixar, né. Aqui, era pra ele deixar colocar aqui, mas se é meio que um em cima do outro, então vai ficar meio ruim. Vamos colocar aqui o estimulante mais poderoso. Vou colocar disparo rápido, porque ele tem vários, vários pra bufar. Olha o dano que a gente dá nesse LMG, mano. Você tá maluco. O maior problema aqui talvez seja os DDTs, mas eu não tenho certeza, mas eu acho que ainda assim vai ser bem tranquilo, mano. Acho que vai ser bem tranquilo mesmo. Aqui eu não consigo colocar nada. Vai que ele deixou algum lugarzinho do mapa aqui perdido, pra eu poder colocar alguma coisa. Mas não vai não, tem uma galinha aqui em cima, mano. Tem uma galinha em cima do negócio aqui, coitada. A galinha está ilhada. Esse aqui é a mega mina, que dá um danão muito grande. Agora, quanto de dinheiro que eu consigo até lá? Eu não tenho a mínima ideia, ok? Não tenho a mínima ideia. Dito isso, vou colocar um... Acho que vou colocar um Lorde Pirata. Um Lorde Pirata é ok, é aceitável. Porque aí eu posso puxar, por exemplo, os LMGs da rodada 97, se eu tiver 28 mil até lá. Que é muito importante também da gente lembrar, né, porque eu não sei se eu vou ter essa grana toda. Talvez eu devesse só estar spamando aqui o subzinho, tá, mano? Mas acho que tá de boa, porque o mapa também é longo. Assim como o centro da cidade, esse mapa aqui também é longo, tá? É muito interessante quando tem vários LMGs assim, você usar a habilidade da Brickle sim, tá? A mega mina. Porque ela dá um stun e dá bastante dano. Eu posso dar a outra habilidade pra dar mais velocidade de ataque pra todo mundo. Acho que dobra a velocidade de ataque, se eu não me engano. Posso puxar um BFB aqui pra facilitar a vida deles. Enquanto isso, esse aqui também tá dando bastante dano, velho. 274 mil. Bem ok, 83 mil aqui que a gente tem. Vou dar dano 95. Eu acabei gastando aqui com um reator de Bluntone, só pra ter uma garantia que eu tire o camuflado de todo mundo aqui e tudo mais. Acho que não seria um problema. Eu posso usar aqui, por exemplo, ó. Então, dá bastante dano. Posso puxar um ZOMG aqui também. Posso usar a velocidade de ataque extra. Posso usar a geração de bombinhas extras também que a gente tem. Eu espero que não dê problema. Rodada 95. Parece que você não quer acabar, não é mesmo? Tá. Foi tranquilo. Foi tranquilo. Foi tranquilo. Então, ó. Acabou que a gente não vai ter o objetivo final aqui, que era isso daqui, ó. O Lorde Pirata pra rodada 97. Então, vai. Talvez vai? Talvez sim? Talvez não? Não tenho ideia. Vai sim, mano. O Lorde Pirata aqui em mãos. E eu posso puxar os dois ZOMGs. Se eu posso puxar os dois ZOMGs, eu já uso a habilidade dela aqui. E já acabo com a vida desses bichinhos aqui. Velocidade de ataque extra pra todo mundo. Beleza? Bem tranquilo. Vamos esperar os dois ZOMGs aparecerem na tela que eu acho que eu consigo puxar os dois. Não. É só um. Mas tá tranquilo. Um só já, né? Já faz uma diferença absurda. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou... Eu tô com medo. Deixa eu puxar esses ZOMGs aqui. Lembrando que ele puxa o mais forte, tá? O mob mais forte da tela. Então, dá pra gente focar nesses ZOMGs aqui, mano. Puxei mais um ZOMG. Pô, eu não queria. Eu queria deixar isso aqui pra 99. Vou... Vamos ver direitinho. Acho que eu já vou fazer o spanzinho que eu falei que eu ia fazer. Já vou colocar mais um aqui. Já vou colocar mais um aqui também. Darts Perfurantes. Mais um Darts Perfurantes aqui também. Nem toda Darts Perfurantes ainda. Ó. Bastante velocidade de ataque a gente tem... Ok. Ok. E eu vou usar isso daqui pra puxar... Se eu não me engano, ele puxa dois ou três DDTs, tá? E eu vou usar isso daqui pra puxar os DDTs fortificados da rodada 99. Ó. Consigo puxar três DDTs. Então, é ok. Vou usar isso daqui pra dar velocidade de ataque pra todo mundo. Mano, DDT fortificado é complicado, né? Então, vamos lá. Bad na tela. Vamos já... Já vamos usar a habilidade aqui. Olha o tanto de dano que a... Que a Mega Mina dá, velho. Eita, poxa. E quando sair aqui o ZOMG, a gente já puxa o ZOMG. Bem tranquilão. Ó. Puxa o ZOMG aqui. Vai sobrar só um ZOMG. Posso usar a velocidade de ataque extra pra todo mundo aqui. E tá lá, mano. Chimpzinhos. Tranquilovsks. Vou dar o likezinho aqui. Marquei como favorito e dei o likezinho também pra contar lá, porque por algum motivo eu confundi. Só tem como você dar like se você fizer o mapa. Beleza? Mas, guys, então é isso que eu queria mostrar pra vocês aqui. Se vocês tiverem mapa aí pra me mandar, mande aí nos comentários o código do mapa também. Que dependendo se eu achar o mapa legal, eu trago aqui pra vocês também, beleza? Isso aqui vai dar uma sobrevida muito interessante pro canal. Essa questão desses mapas da comunidade, que a galera é criativa pra caramba. Mais uma vez, brigadão, Fireshame, por ter participado do concurso e por ter feito esse mapa aqui que eu achei bem legal. Beleza? Não esquece de deixar o seu like, seu comentário pra ajudar na divulgação do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, até a próxima. Fui. Tchau, tchau.